Como fatorar com a estabilidade de taludes em 2023? O que vai estar em alta para a sua prestação de serviço ou da sua empresa no próximo ano? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Olá, meu nome é Klinge e por aqui eu estou sempre falando sobre a estabilidade de taludes e softwares e como você pode trabalhar com essas duas coisas no mercado da geotecnia, seja ingressando em uma boa empresa ou seja empreendendo com a sua própria prestação de serviço, seja como um empresário, com a sua empresa, seja como um autônomo. E nesse vídeo a gente vai mostrar algumas formas de você trabalhar com a estabilidade de taludes e ou softwares em 2023. O que vai estar em alta, o que a gente já tem de promessas para esse novo ano? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque esse assunto nem sempre a faculdade vai abordar em profundidade. Então sem mais demoras, vamos lá ver com o que você vai poder trabalhar nesse ramo de estabilidade de taludes para o próximo ano. Primeiramente, o que é importante a gente ressaltar? Um dos principais braços na geotecnia que move muito a economia e envolve estabilidade de taludes é a mineração. Agora, o que a gente tem de promessas em relação à mineração para os próximos dias, os próximos meses? Vamos ver? Olha algumas notícias que saíram recentemente para 2023 em relação a mineradoras. Samarco projeta investimentos de 1,6 bi em 2023, com o objetivo de ampliar a produção de pelotas de minério de ferro. E os aportes também serão direcionados às obras que vão permitir a empresa retomar a capacidade produtiva que possuía antes do rompimento da barragem em Mariana. O que levou a quase seis anos de paralisação nas operações. Gerdau vê demanda sólida de aço em 2023 nos Estados Unidos e Brasil. A empresa vê um panorama de elevada demanda por aço na América do Norte para esse próximo ano. E CSN Mineração prevê minério de ferro entre 100 e 110 dólares a tonelada em 2023. A empresa prevê esse aumento no preço do minério de ferro. E na avaliação da empresa vai haver um incremento da demanda global do insumo. Mais o aumento vai ser compensado por uma elevação no fornecimento de minério, principalmente do Brasil. E onde que você, como um prestador de serviço, como um CLT, por exemplo, em empresas de geotecnia, vai entrar nisso? Se a gente vai ter mais explotação, nós vamos ter mais extração de minério para venda no exterior, você vai precisar a todo tempo estar verificando a estabilidade de uma cava de mina. Em etapa inicial, durante toda a operação dessa cava, em um projeto para toda a exaustão da mina. Então, você precisa também, junto com a empresa, verificar a estabilidade em final de vida útil dessa cava, que é a chamada geometria final da cava. Ou seja, campo para engenheiros civis de minas, engenheiros ambientais também, engenheiros geólogos e também geólogos que trabalham ou pretendem trabalhar com estabilidade de taludes. Agora, é só na mineração onde a gente vai poder explorar esse ramo para o próximo ano? Não. Se você tomar os últimos dois meses de 2022 e também o cenário histórico de início de ano, você vai ver que nós sempre temos tido problemas com deslizamentos de encostas, com inundações. Então, a chuva vem trazer um certo panorama, muitas vezes, de desastre, até de caos sobre o país, sobre várias regiões, Nordeste, Sudeste, para o Sul. Isso já aconteceu há alguns meses, mas, de fato, em contexto nacional, a gente sempre está tendo aí problemas com inundações e deslizamentos por conta de chuva. E onde que você vai entrar podendo atuar com isso? Bom, a gente precisa de profissional para amenizar, para mitigar essas questões ambientais e como que a gente vai poder trabalhar no ramo de estabilidade de taludes. Eu não sei se você tem acompanhado, mas cada vez mais prefeituras municipais têm tentado, de alguma forma, reduzir esses danos. E uma dessas formas é impedir a construção desordenada em mesmo terras ou terrenos privados. Então, o que muita prefeitura tem feito é, antes de você sair para construir uma edificação ou abrir um loteamento, você, empreendedor, ou seu possível cliente, precisa apresentar para a prefeitura um laudo de estabilidade de taludes que ateste as condições de estabilidade daquela encosta ou daquele talude para uma possível construção. É aí que você, engenheiro ou geólogo, entra nessa prestação de serviço. Então, nós temos várias prefeituras que já têm exigido esse laudo e quando ainda não existe um termo de referência específico para essa produção desse relatório técnico, o que a gente faz? Consulta a uma norma de estabilidade de encostas, a NBR 11682. Qual que é a tendência? Cada vez mais prefeituras começarem a exigir esse tipo de relatório. É aí que você entra aumentando a sua prestação de serviço, aumentando o seu portfólio ou da sua empresa. E, a partir disso, quais vão ser as formas de você poder trabalhar com estabilidade de taludes, seja na mineração, seja em um contexto de construção civil, obras rodoviárias, enfim. Vamos lá. A primeira forma é trabalhando com projetos. Projetos de contenção ou algum, qualquer outro tipo de estabilização, retaludamento, drenagem, isso é campo para engenheiros civis, é campo para geólogos que estão também na área de geotecnia, qualquer tipo de estabilização, então, envolvendo alguma contenção específica, envolvendo alguma outra técnica de estabilização mais em conta. E, também, ainda no contexto de projetos, o que nós temos visto em função também de água, mas não agora em função do excesso, mas em função de falta de água. Muitos empreendedores, muitos fazendeiros no agronegócio têm buscado profissionais para fazerem projeto de barragem, porque hoje a gente está em período chuvoso. Quando vem a seca, onde armazenar toda essa água? Então, em período de seca, as fazendas têm passado muito aperto com perda de sua produtividade por conta de falta de água. Eu tenho, inclusive, um amigo, até padrinho de casamento, que está trabalhando, basicamente, só com projeto de barragem, já há quase um ano e pouco, e ele já falou, tem mais muito trabalho por aqui, porque a gente começa a ter indicação de outros fazendeiros que, cada vez mais, está se espalhando essa conscientização de necessidade desses barramentos para armazenarem a água para a sua irrigação. E a segunda forma que a gente já até começou esse vídeo comentando é na prestação de serviço com laudos técnicos ou relatórios técnicos. Pode ser que, na sua graduação, lá na engenharia civil, por exemplo, você não teve muitas disciplinas específicas sobre como redigir um laudo. Para quem já está com o foco mais acadêmico, vai mexer lá com iniciação científica, depois faz, então, o seu TCC, vem mestrado, doutorado, já está acostumado a trabalhar com a emissão de laudos, com a confecção de um trabalho acadêmico, de artigos, mas essa ainda não é a contextualização da maioria dos estudantes de graduação. Então, às vezes, muita gente entra com foco na física, na matemática e o ventura é o português, né? A escrita acaba ficando um pouco a desejar. E quando você forma, quando você vai trabalhar com essas prestações de serviços em laudos técnicos, você precisa redigir um laudo técnico. Ou então você vai contratar uma outra pessoa para ficar por conta dessa edição, né? Dessa confecção e você vai simplesmente supervisionar. Pode ser que sim, pode ser que não. Em início de carreira, em abertura de empresa, muitas vezes a gente não tem quem contratar para ficar por conta de algo mais específico. Então, você precisa saber redigir os seus laudos. E lembra que eu falei? As prefeituras vão cada vez mais começar a exigir esse tipo de relatório. Terceira forma que você pode atuar muito bem na geotecnia e instabilidade de taludes para 2023 é com consultorias. Hoje, com o avanço do online, do digital, é possível você abrir a sua empresa e nem precisar fazer uma visita a campo, a outra cidade. Pelo amor de Deus, muito cuidado, tá? É agora que vem os haters quando falam que não precisa pisar em campo, mas olha o contexto. Para prestar consultorias, se for uma demanda específica de uma empresa, de um cliente, não necessariamente você precisa ir a campo. Você pode ver o que ele está precisando. Às vezes, acabei de fazer isso, um cliente já trabalha, ele tem uma empresa de engenharia civil, e ele está pegando um projeto de barragem. Então, ele queria saber por onde começar, se o que ele estava fazendo já estava alinhado com o que deve ser feito em relação à prospecção ou ensaios de campo, ensaios de laboratório, e isso você pode fazer, essa consultoria você pode fazer da sua própria casa. Quarta forma, perícias. Vamos supor que aconteceu algum tipo de ruptura em uma barragem agrícola, uma barragem de pequeno porte, ou até mesmo você tem um cliente, já fez alguns serviços para ele, e houve lá um tipo de ruptura, um órgão ambiental veio para solicitar com o seu cliente e explique o que aconteceu, seja no caso de uma encosta que causou algum tipo de dano a vidas humanas, a bens ambientais, ou seja, no caso dessa barragem. Vamos supor que era uma barragem para armazenamento de resíduos de uma indústria e, porventura, com aquela ruptura, esses resíduos atingiram um lençol freático, atingiram uma APP, um curso d'água, e isso vem a gerar uma multa, um passivo ambiental. Então, como lidar com isso? Esse seu cliente, ou até mesmo o órgão ambiental, pode te contratar para uma perícia. Então, se for cliente, ou se for órgão ambiental, ou se for terceiros, a sua contratação vai ser para dar um parecer em relação ao que pode ter acontecido, ou o que aconteceu, e buscar aí a melhor solução para a resolução desse problema. Seria achar um culpado, ou seria para esclarecer essa situação? Então, esse é um serviço, é uma prestação para também quem estiver envolvido nessa questão de estabilidade de taludes. Por quê? Porque houve uma ruptura, e a partir daí você vai elaborar um laudo técnico pericial, não necessariamente igual a um laudo de estabilidade, ou um laudo geológico geotécnico, mas esse laudo também pode ser emitido por você, profissional de engenharia, profissional de geologia, envolvidos nesse contexto da geotecnia. E, por fim, você também pode, em 2023, trabalhar como freelancer em análise de estabilidade, caso você já tenha conhecimento, domínio em softwares de estabilidade. E aí a gente está falando aqui sobre Geoestudio, Slide 2, alguns softwares mais específicos para rochas ou taludes rochosos, como Rockplane, Suede, Anoede, Rocktopo. Então, são softwares onde você vai precisar entrar com geometrias, entrar com propriedades das camadas, com sondagens, depois propriedades físicas, as propriedades de resistência, ou parâmetros de resistência, e fazer ali um estudo de estabilidade. Essa encosta aqui, ela está suscetível à ruptura ou não? Como está o fator de segurança? Então, vem comigo, porque eu vou te mostrar agora um pouquinho sobre isso dentro de um dos softwares que eu mais gosto, que é o Geoestudio. Vamos lá. Esse aqui, então, é o Geoestudio no módulo Slope W. O Geoestudio vai ser constituído por diferentes módulos, cada um deles vai trabalhar com uma abordagem diferente. Então, nós vamos ter aqui módulos para análise de estabilidade em equilíbrio limite, análise de percolação, análise de tensão-deformação e outros, que são até um pouco menos utilizados na engenharia civil e também em geologia, em engenharia de minas. E você está vendo aqui uma encosta, uma encosta aqui com 10 metros de altura, e você vai modelar o seu problema dentro do software. Você entra com a geometria, entra com as sondagens, então, com a espessura das camadas a partir de um perfil geológico geotécnico que você pode traçar dentro do próprio AutoCAD e importar para cá. Entramos com as propriedades dos materiais. Você está vendo aqui dois materiais, dois solos para essa encosta, uma camada de areia argilosa, que foi modelada pelo critério de Morculobin. Então, a gente entra aqui com coesão, ângulos de atrito, dados que vêm geralmente de laboratório. Pode ser estimado? Pode, mas isso é um pouco polêmico e isso é assunto para um outro vídeo. Entramos aqui com peso específico, tanto de um material quanto de outro. Você pode colocar quantos materiais forem necessários aqui, de acordo com a sua modelagem, com o seu perfil geológico geotécnico. E após algumas configurações iniciais, a gente roda esse programa para ver uma resposta em relação ao fator de segurança. Nesse caso aqui, a gente tem uma análise global, ou seja, pegando toda a extensão desse talude, com o fator de segurança de 1,69. 1,69 é um valor legal para análise de estabilidade em encostas. Ou seja, de acordo com a nossa norma de estabilidade de encostas, a NBR 11682, esse fator de segurança atende a todos os níveis de segurança. Há vidas humanas, bens materiais e também ambientais em relação a uma área urbana, em relação a toda a abrangência de encostas e taludes com alguma intervenção sobre encostas de acordo com o que a nossa norma 11682 prevê. E onde que um freelancer em estabilidade de taludes, em softwares, vai entrar aqui? Se você tiver essa qualificação, se você for formado, se você tem aí ou não uma pós-graduação em geotecnia, não tendo, mas já trabalhe com estabilidade de taludes, você pode prestar esse serviço. Às vezes, existe uma empresa que ela faz um levantamento topográfico, faz toda uma bateria de ensaios, seja no campo, seja no laboratório, mas ela não trabalha com análises de estabilidade. E você pode muito bem fazer isso aqui, a responsabilidade pelos dados, por toda a aquisição dos dados, é dessa empresa, da contratante, e você vai ser responsável por essas análises de estabilidade. Algo errado com isso? Não, tá? Então, eu já recebi vários clientes querendo fazer parcerias para análises de estabilidade, e por conta da nossa demanda da empresa aqui, eu acabo indicando muitos alunos meus que vão pegar esse serviço e fazer belas parcerias, e uma dessas parcerias pode ser sua para 2023. É isso aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal, e se você quiser aprender mais sobre como dominar softwares de estabilidade de taludes em 2023, você está convidado a participar comigo da Semana da Estabilidade de Taludes com o tema softwares. Isso já vai acontecer nesse início de ano, e o que a gente vai falar nesse evento é como o mercado da geotecnia está procurando por engenheiros e geólogos que saibam trabalhar com esse tipo de ferramenta computacional, e como você pode faturar no mercado da geotecnia trabalhando com tudo o que a gente acabou de ver nesse vídeo, seja perícia, consultoria, freelancer, para análises de estabilidade, laudos técnicos, e assim por diante. O Geo Estúdio, o software oferecido para esse conteúdo, pertence ao portfólio de geotecnia da Sequent, a empresa Bentley para soluções de sub-superfície patrocinadora nesse vídeo. Para aquisições ou cotações de licenças de softwares, dúvidas e mais outras informações, você pode entrar em contato com a Sequent pelo e-mail que vai estar também aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!